Pessoal, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E lembrando que eu faço live todos os dias na StreamCraft, o link vai tá na descrição. Aproveita, vai lá, cria sua conta e me segue pra você não perder nenhuma live, fechou? E outra coisa é que eu tenho um desafio pra vocês. Eu desafio vocês comentarem o nome que tá nessa placa aqui. Pra quem não sabe, esse nome aqui é o nome dele, o meu novo amigo. Então, comenta aí e quem comentar certinho o nome dele, eu vou dar um coraçãozinho no comentário. E ele vai ficar muito feliz, fechou? Então, vamos lá pro vídeo que tá muito da hora. E não esquece, assiste o vídeo até o final se você for um mito, fechou? Eu quero ver todo mundo assistindo esse vídeo até o final. Se você assistiu até o final, comenta... Hum, água, fechou? Se você for assistir o vídeo até o final. E é isso, galera, vamos pro vídeo! Ai, ai, tuba, hein? Até que fim a gente vai vir pra praia? Fazia muito tempo que eu tava querendo vir. E, sério, a gente não vinha. E agora a gente tá conseguindo. Que pena que você não consegue falar comigo pra mim poder... Saber o que você tá sentindo de vir pra praia. Mas o que você tá olhando pra lá? Você não tá pensando em voltar pra casa não, né? Ah, não, a gente não vai voltar pra casa. A gente vai pra praia. Foi o que você prometeu. Não, não, nem olha com essa cara sua pra lá. Não vou voltar pra casa. A gente vai pra praia, vai passar o dia todo na praia. E tá bom, tá? Chega de ficar no computador o dia todo. A gente tem que se divertir. E olha só, não vira a cara pra mim, não, tá? Que pena que você tá olhando pra mim, cara? Tubaina, Tubaina. Só porque você não fala, você pensa que eu não sei o que você tá pensando? Ah, eu sei, tá? Eu ainda vou arrumar o jeito de você falar. Você é uma das minhas primeiras invenções, então... Eu vou arrumar uma forma de você falar comigo, beleza? Não vire a cara, não fica triste. Fica com raiva porque senão você tá aqui. Aqui já vai ser legal, olha só. A praia tá logo ali. A gente já andou isso tudo e você vem pra ficar virando essa cara. E vem pra cá, senão vem algum carro e pode te atropelar. Ai, ai. Mas olha só, essa praia é nova. Eles estão começando a arrumar por aqui agora. E é, aqui não tem ninguém. Eu queria comprar alguma coisa. Ih, tem que ter de aranha, isso sim. Olha aí. Tá bom, então. Tá meio, eu acho que precisa de uma limpeza aqui lá ali, Tubaina. Porque, olha só, tá todos os baresinhos, os barzinhos. Tudo cheio, tudo sem ninguém. Não vai entender, né? Tá. Olha só, eu trouxe minha bola de basquete pra gente poder jogar. E um barco também pra gente brincar na praia. Isso aqui, eu acho que ninguém vai querer jogar basquete na praia. Porque, afinal, ninguém joga basquete na praia. A gente joga é vôlei. Tipo, é vôlei de praia, não é basquete de praia. Não tem como jogar basquete na praia. Bom, pelo menos eu nunca joguei. Mas eu não sabia onde é que tava minha bola de vôlei. Aí eu trouxe essa. Só pra gente brincar aqui. Sei lá, pra passar o tempo. Mas vamos logo, Tubaina. Vamos pra cá. Porque aqui tem algumas cadeiras e dá pra gente sentar. E, sei lá, pra passar o tempo. Olha só, tem um aqui. Não tem outra ali que é mais perto da pessoal. Então, sei lá, vamos sentar aqui nessa cadeira. Vamos colocar nossas coisas aqui. Boa, vou colocar minha bola aqui. Meu barco. Ah, boa. E que tato, Tubaina. Mas, peraí, por que você não trouxe roupa de praia, né? Putz, eu acabei de esquecer que eu não coloquei roupa de praia. Mas eu tô de roupa de praia. Tá, se é assim mesmo. Você vê que você é um robô, mas... Ah, mas você toma banho e tudo, então você consegue entrar na água. Nossa, tá muito frio, Tubaina, isso aqui. Olha só. Tá muito gelada essa água, mas cuidado. Não vem por muito fundo, não. Porque você não sabe nadar também, né? Aí, vamos ficar por aqui. Porque senão a gente pode, sei lá, morrer afogado. E eu não quero isso. E aí, Tubaina, você tá gostando? Ah, eu esqueço que você não fala. Olha só quanta gente tem que banho aqui na praia. Ai, caraca, a praia é nova, mas já tem uma galerinha por aqui. Que pena que a gente não conhece ninguém, né? Outra vez a gente tem que chamar nossos amigos pra vir pra cá. Tem que chamar o AJ. Tem que chamar o Pedro. Tem que chamar o Cásio. Tem que chamar todo mundo pra vir pra cá. Pra gente poder ficar aqui e brincar. Todo mundo junto. A galera da atividade, é. Aí sim, vai ser todo mundo da hora. Ai, ai. Vem pra cá, Tubaina, vai. Ai, ai, tá. Oi, moça. Nossa, a educação mandou um abraço, hein? Oi. Também, eu falei oi. Aham, falou. Só falou, só porque eu falei que a educação mandou um abraço, mas... Ah, é que eu não costumo falar com estranhos, né, moço? Ah, é. Tá, mas... Tá, como é que você falou? Aí, ó. Com o pinho de disco. Gostou um hambúrguer. Rolou com um dogão. Ah, é um hambúrguer. Você quer, Tubaina? Ah, você tá olhando pras menininhas, né? É. Pra mim, é meio estranho, né? Não, não chama ele de estranho. Só porque ela é uma invenção nova minha. O nome dele é Tubaina, tá? Tubaina. Prazer, Tubaina. Ele não fala. Ah, entendi. Ele tá... Ele tá... É, ele tá no início assim, sabe, ainda. Mas... Como é que é o seu nome? Empolha. Empolha. Caraca. Peraí, seu nome me lembra alguma coisa que eu já assisti no YouTube. Hum... Ah, é da série Vampiro, lá do Jotinha. Você assiste Jotinha? Ah, eu assisto sim. É até coincidência, né? Meu nome não é muito famoso, assim. Mas eu tenho muita história. Mas peraí, sabe qual a maior coincidência? Meu nome é Jotinha. Não acredito. É, meu pai também, ele falou que ia assistir. Não é, não. É porque meu pai era fã do Jotinha. Ele colocou meu nome de Jotinha. Ah, entendi. Ele assistia lá, na época dele. Eu não sei se minha mãe era fã da série. Tá, mas... É... O que que você tá... Você tá sozinho por aqui? É, na verdade, eu vim com uma amiga, mas ela me abandonou porque achou um crushzinho novo e saiu com ele. Ah, tá. Essas coisas de crush, sempre assim. Não é, senhor tubaína. Você tá olhando pra todas as menininhas e tá esquecendo da gente. Nem vira a cara, não, tá? Ó. É, ele tá olhando pra família, viu? É, ele é assim. Ele não queria nem vir. Ele tava... Quando a gente chegou aqui perto, queria voltar pra casa. E agora tá de olho em todas. Eu tô de olho em você também, tá? Tá, mas... Vamos brincar de alguma coisa? Sei lá. Vamos brincar de que você sabe tocar violão? Não, não sei tocar violão. Você sabe muito bem. É, esqueci que ele não fala. Não sei, você sabe? Ah, mais ou menos, né? A gente se vira. Toca aí, então, a música. Música? É, não sei. Olha só... Ah, não, não, nunca... Ah, ó. Você cantou a dança da chuva. A música da chuva. É, deve ser chuva de verão. Chuva de verão. Ah, tubaína. Era melhor... É, a chuva de verão. Aí, ó, passou. Verdade, caraca. Ainda bem que passou. Mas, ô, o Pimpolha... Ele não se molha na água. Tipo, ele não dá curto circuito na água, não? Não, não. Ele é preparado pra entrar em água, essas coisas, entendeu? Não, 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 não. Não, não, não. Preparou ele pra entrar em água, mas não preparou ele pra falar. É, uma coisa é pra entrar na água, outra coisa é falar. Não é normal falar. Pra homem ser um robô. Ah, não sei. Ah, olha isso aí, tudo, tudo, né? Não fala que eu falo dele, não, porque senão ele vai ficar triste. Tom hambúrguer, tubaína, guarda aí no seu bolso. Ele não come hambúrguer, ele é um robô. Tá, mas... Ai, não, ficou noite já. Viu, tubaína, a gente chegou tarde. Ah, tá. Chegou tarde. Sim, aí, chegou tarde, aí ele tava enrolando, mas você quer jogar basquete? Eu acho que é só uma nuvem, parece que vai chover. Ah, não é não, é a lua lá, nem é. De novo. Não dá até legal ficar a noite na praia, eu curto. Esse lá é meio romântico aqui, peraí que eu não tenho ninguém pra ser romântico assim, mas... Ah, dane-se. Vamos jogar meu barquinho aqui. Você tá vendo meu barco? Oi? Tá vendo meu barco? Um barquinho legal. É, olha, eu vou colocar ele na água, ó. Tcharam! Afundar, né? Já vi muito, muito peixinho estranho. Caraca, tá nascendo um monte de coisa na água. É sujeira. Sai tubaína daí. É que o pessoal olha meu porco. Caraca, já põe sujeira. É, o bichinho enrola isso daí. Não, fica tudo ruim. Eu, hein? Tá, mas... Sua amiga foi lá com o crush e você ficou aí? Você tá sozinha? Tô sozinha, infelizmente. As pessoas abandonam, sabe? Ah, tá. Eu também tô só assim. Só com o tubaína. Mas o tubaína não é... Ele nem se importa comigo. Ah, tadinho. Fala assim dele não, porra. Ah, já. Ele parece que é gente boa. Ah, ele é gente boa, sim. Só que ele não fala comigo, entendeu? Aí fica meio que às vezes solitário, essas coisas. Mas... Sei lá. Eu entendi. É... Já que você tá só, eu só... É... Então, né? Sei lá. Quem se enrola, moço? É... Ó, o tubaína virou uma amiga. Vem pra quê? Aí, ó. Já arrumou a corte. É, deixa. Te abandonou. Não, o tubaína gosta de mulheres. Robôs. Mas beleza. Então. Igual eu e eles. Já não rola alguma coisa entre a gente, não? Então, a única coisa que rola é... Não sei. Você que sabe, né? Tipo assim. Eu, você, o Mário, a Lu e ela. É... Um beijo. Será? Não? Então tá bom. Foi? Um beijo. Não, não. Pera. O quê? Mas, moço, eu acabei de te conhecer. Ah, sua amiga acabou de conhecer um também e já sumiu. É, faz sentido. Tá. É. Então, é... Fecha o olho. Tá, fechei. Nossa. Você viu o tubaína, vendo? Era por... Foi por isso que eu falei pra gente vir pra praia. Ah, ela ficou com vergonha. Eu já vi no tubaína. Eu disse que era bom a gente vir pra praia. Agora eu vou pegar demais. Eu vou dar uma lavada aqui no meu rosto. Ah, você tá la... Sai daí, moço. A água tá toda suja. Você vai lavar seu rosto aí. Você vai pegar uma doença. Olha só. Quanta sujeira. Caraca, do nada ficou tão sujo. E sabe o que é isso? As pessoas ficam jogando lixo na água. Isso não pode. Vai, vai. Daqui a pouco prejudica o meio ambiente. Eu vou cortar a farinha aqui e come e fica tudo engasgado. Né? Mas, é... Gostei, tá? Do... Do beijo. É... Gostei. Você quer anotar meu número? Eu tô sem celular, mas anota o meu aí. Tá. É... 4002... 8922. Fechou? Anotado. Você não é minha Jotinha, né? Aham. Caraca, você já sabe meu nome do tubaína. É... Tá, eu vou ter que ir, porque eu boto o tubaína daqui a pouco ele vai estar descarregando. Aí, você manda mensagem no WhatsApp que a gente conversa. Ou então, lá no meu Instagram. Meu Instagram é arroba canal do Jotinha. Tá? Beleza. Então, vai lá. Aproveita e segue, tá? E curta as fotos. Tá, vamos tubaína. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Caraca, tubaína. Eu arrumei uma nova crush. Ainda bem que a gente veio pra praia. Eu sei que você não tá descarregando, mas eu só tô indo embora porque eu fiquei com um pouco de vergonha, sabe? Depois. Aí, vamos logo pra casa que quando ela manda mensagem a gente comece lá pra sair. E eu posso fazer até uma namoradinha pra você, tubaína. É, isso aí, tubaína. Agora vamos pra casa que essa praia foi da hora. Tchau. Tchau.